Senhor presidente, senhores deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer uma comunicação triste e registrar, que perdemos, registrar com profundo pesar o falacimento do ex-deputado federal Eduardo Valverde do meu estado, ocorrido na tarde da última terça-feira, por volta das 18 horas, nas proximidades da cidade de Jiparaná, no estado de Rondônia. Ele que até o dia 31 de janeiro deste ano ocupava uma cadeira nesta casa e era coordenador da nossa bancada, foi vítima de um brutal acidente ocorrido na BR-364, como disse, próximo a de Paraná. O carro em que ele viajava se chocou com uma carreta, causando a sua morte imediata. O acidente vitimou também o secretário adjunto de desenvolvimento socioeconômico do município de Porto Velho, a capital do estado, Eli Bezerra de Salles, e deixou gravemente ferido uma outra pessoa, o senhor Jonas Alves. Foi um acidente de todo lamentável, senhor presidente, senhores deputados, pelas circunstâncias trágicas em que ocorreu, gerando dor e grande comoção em todo o estado de Rondônia. Eu estive presente no velório, no acompanhamento e a gente percebia mesmo a dor que contagiou a todas as, sobretudo os habitantes de Porto Velho. O deputado Eduardo Valverde residia no estado de Rondônia há 20 anos e, antes de ser político, já atuava como auditor fiscal da Delegacia Regional do Trabalho. Era graduado e pós-graduado em tecnologia, administração e direito e tinha uma grande identificação com os ideais do povo rondoniense. Foi um dos pioneiros do estado e contribuiu significativamente para que chegássemos ao patamar atual. Sua vida política, na sua vida política, ajudou a criar o Sindicato dos Urbanitários de Rondônia, presidiu a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, no período de 85, 89. Foi um dos responsáveis pela fundação da maioria dos sindicatos rondonienses. Era também um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. No estado, sigla a qual presidia e que estava filiado desde 1985. Faleceu na condição de presidente regional do PT, tendo inclusive, na sua vida pública, disputado eleições, inclusive no último pleito, a de governador do estado. Apenas para complementar, seu presidente, como parlamentar, Eduardo Valverde representou muito bem o estado de Rondônia nesta casa. Ao todo, cumpriu dois mandatos, de o primeiro de 2003 a 2007, o segundo de 2007 a 2011. Destacou-se, sobretudo, pela forma honesta e transparente de trabalhar, de lidar com as demandas dos municípios, dialogando com todas as correntes possíveis e buscando sempre ajudar Rondônia. Para concluir, senhor presidente. Por isso, ganhou projeção nacional e era muito respeitado do PT rondoniense. Por fim, quero me solidarizar com todos os familiares e correligionários e amigos do deputado Valverde. O que faço em nome da sua esposa, Mara Regina, de seus filhos Eduardo, Maela e Dandara. E do mesmo dono, também me solidarizar com a família do secretário Eli Lopes Bezerra e seus filhos Eli Bezerra Jr. e Daniela Salles e a sua ex-esposa Marinei Salles. Peço que seja registrado dos anais da casa e que a casa envie formalmente condolências à família em respeito a este brilhante parlamentar que representou muito bem o Estado de Rondônia. Era o registro, senhor presidente. E obrigado por ter me permitido alongar o tempo.